Oi gente, aqui é a Lari e hoje eu vim trazer mais um unboxing aqui pro canal Fora da Caixa Teremos Nerd ao Cubo Fora da Caixa neste episódio Essa foi a última caixa que chegou aqui em casa, que eu recebi, da Nerd ao Cubo E ela tem o tema de nostalgia A caixa eles sempre personalizam de acordo com o tema Então essa aqui veio toda imitando jogos de videogame da época E vamos abrir e ver o que tem dentro então Se vocês gostam de unboxing, de coisas nostálgicas e de coisas geeks Aproveita pra já deixar o like aqui embaixo, porque me ajuda muito E se inscrever aqui no canal Fora da Caixa Pra não perder nada do que acontece por aqui Além disso, meu Twitter e o Instagram são arroba Fora da Caixa Lari E lá eu tô sempre postando coisinhas lindas que eu recebo e compro aqui pro meu canal Então tem coisa fofa demais naquele lugar, recomendo que vocês sigam E também sempre posto as notificações dos vídeos Já que o YouTube nem sempre avisa quando sai vídeo novo pra vocês, tá? Vamos abrir essa caixinha verde aqui, que é muito bonitinha Falei com esse sotaque, não sei porquê, mas ok Então temos aqui como primeiro item Uma pelucinha muito fofa do Yoshi Do jogo do Mario, né gente? Pra quem não conhece, mas acho que todo mundo conhece Então uma cabecinha dele muito fofinha e bonitinha Eu amo pelúcias, tenho bilhões aqui no meu quarto do Yoshi Eu não tinha nenhuma Então eu fiquei muito faceira com esse primeiro item Que é muito fofo Agora eu peguei essa revestinha aqui que eu empurrei pro lado Porque eu tava ansiosa com aquele volume verde dentro da minha caixa Uma revestinha que eles fazem Diz aqui que eu tenho uma nostalgia Da Nerd ao Cubo, tem spoilers E tem tipo reportagens Tipo um editorial que eles fazem a cada revista Sobre o tema que eles mandam Porque tem um conteúdo bem legal mesmo Os desenhos, jogos da época, cruzadinha E os spoilers É um item bem legal também Que agrega um conteúdo aí pra caixa Então vou ler depois com calma Mais um itenzinho aqui que me deixou curiosa É essa caixa Meia da Crista Tamanho 35 a 39 Entra no meu pé Uma caixa muito da bonitinha E temos aqui meia Amo meia De verdade gente, não é piada Eu amo meia Tem muitas meias E eu uso meia no verão e no inverno E na primavera e no outono E eu amo meia Aqui está a meia Uma meia bem bonitinha Com uma qualidade bem bacana A meia tem referência a Zelda, né The Legends of Zelda E a segunda vez que eles mandam uma meia Aqui na Nerd ao Cubo A outra vez foi a caixa da magia E foi uma meia da Grifinória Próximo item aqui é um bóton Do vilão, né Do Vingador Temos aqui também um caderninho Muito fofo Um bloquinho de anotações Da Nerd ao Cubo Simulando um joguinho de videogame Com certeza isso aqui é um item bem nostálgico Daqueles joguinhos portáteis Que se carregaram por aí, né Porque se é uma coisa portátil A gente pode carregar por aí Páginas internas Aqui o loquinho da nostalgia Que é o tema da caixa Páginas normais Não é mesmo? E aqui branquinho normal Achei legal esse detalhe dele ser vazadinho Aqui, ó A capa de verdade é essa aqui Mas a gente consegue enxergar através da capa O conteúdo coloridinho Então eu achei uma ideia bem legal também Vamos para a camiseta É uma camiseta sempre com uma qualidade bem bacana Veio aqui uma camiseta Dos Metal Heroes da época Super nostálgico Também uma camiseta cinza Temos referência aí então Ao Jaspion Que é esse aqui do meio Acredito eu, né Convenhamos que eles são tudo meio parecidinho, né Tudo meio Power Rangers Que surgiu depois Mas é a minha referência principal São os Power Rangers Desse lado de cá Eu acredito que seja o Changeman Mas não tenho certeza Qualquer coisa me corrija aí embaixo E aqui Temos o Ultraman Os mais antigos Provavelmente Se não o mais antigo De todos Então aqui está a blusinha Dos Metal Heroes Que veio na Nerd O Cool E como último item da caixa Temos aqui Uma revestinha Um quadrinho Que é o número 1 Edição de colecionador Herói Nerd O Cool Reedição exclusiva Ai que bacana Cavaleiros do Zodíaco Bah Que eu super curtia na época também Todos os segredos Do desenho mais quente da TV Então aqui tem vários desenhos E aqui está então O último item da Nerd O Cool Comentei aqui embaixo O que vocês acharam Dessa caixa da Nerd O Cool Que chegou aqui pra mim Qual foi o item preferido De vocês também Caso vocês queiram comprar A caixa da Nerd O Cool O link vai estar aqui No box de informações Pra vocês comprarem É uma mystery box Que a cada mês Chegam itens Com um tema diferente Esse mês foi com o tema Nostalgia Deem like aqui no vídeo Se vocês gostaram Se inscrevam no canal Caso não sejam inscritos ainda Muito obrigada Por estarem sempre comigo E até a próxima mystery box Fora da caixa Pra vocês Beijão Tchau 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 Tchau